Agora tem uma pergunta. Essa explicação que a gente deu foi baseada no versículo que fala que BK, com Yud e com o rei Hashem, criou os mundos. Teoricamente, seria o primeiro rei do nome de Yud, que é o que eu fiquei. E essa é toda a explicação que a gente está dando, da fala de Deus, ela está ligada com o último rei, o rei Tataá, que é a Malhut, que é a realeza, a execução, a fala. E a explicação dos sábios estava falando da primeira lei, do rei do lado do Yud. Então, na verdade, não tem problema isso, porque a fonte de onde vem essa rei da expressão, primeiro ele se revela do Yud, que é o culto, e do Yud ele vai para o rei, que é o entendimento. Por isso que o rei, o desenho dele já tem mais expansão, já tem comprimento e largura. Ele é um pouco maior do que o Yud. É para mostrar exatamente que aquele intelecto profundo está se revelando, está se expandindo, está entrando em mais detalhes e está descendo mais para entender em dimensões mais inferiores. E isso acaba no coração, como está escrito, Binah, que é a primeira letra rei, é no coração, o que o coração entende. E dali sai esse calor para falar as letras que vem o rei, que já seria o rei físico. Mas existe essa origem do rei do entendimento, que é o rei da Binah. Então, a gente vê isso também no desenho do rei inferior, de novo mostrando uma expansão, mostra exatamente sobre essa expansão da Mahu, da realeza de Hashem, que a gente sabe que a realeza de Hashem está a realeza de todos os mundos, em todos os lados, cima, abaixo, de quatro lados, exatamente o rei, de novo, representando a expansão. Isso vem do dito de Hashem, como o Passuco fala, Para entender mais sobre essa questão das letras que a gente está falando, que Deus usou letras e tal para criar o mundo e tudo isso, então, é claro que Deus não tem corpo nem imagem de corpo, e também não tem alma, na verdade. Deus não é nem espiritual nem material, é muito mais do que qualquer coisa que a gente possa imaginar, mas para entender por que a gente usa essas expressões de fala de Deus e letra e físico e fonema, então, já foi explicado num caminho comprido e curto, ou seja, bastante extenso, mas que no final resume e faz sentido na segunda parte do Tânia, no Shara Eru do Muná, capítulo 11 e 12, lá a gente explicou cada coisa, por que é comparada com a fala, por que é justamente assim, as condensações das letras e tudo isso, quem quiser pode escutar lá na parte do Shara Eru do Muná, no finalzinho dele. Tchau, tchau.